Exterminador, eu quero te apresentar o Dr. Hugo Strange, vocês já se conhecem? Claro, ele é uma das causas da Skynet e a Legião estarem todas atacando a humanidade. Como assim? Existiam três cientistas, Sônia, ele foi o segundo, o primeiro está morto e o terceiro foi capturado e provavelmente já está morto também. Como assim, do que você está falando? Se não fosse por causa desses três cientistas, a Skynet e a Legião nunca tinham sido formadas. Antes de nós começarmos a discussão, permita-me mostrar o que eu descobri nesse tempo de pesquisa. Esse foi o primeiro modelo do T-800 que chegou na Terra. Ele está desativado e está sem seu protocolo original. O T-800 não pode ser desativado. Como assim? Eu sendo um T-800, eu sei o que os T-800 fazem. O que eles fazem exatamente, terminador? É simples o que eles fazem. Ele está embernando e quando ele acordar, ele vai exterminar todo mundo aqui. Mas primeiro vai tentar me atacar, porque eu sou o T-800, modelo mais antigo. Tá bom, mas então o que a gente deve fazer com ele? Querem um conselho? Claro, depois de tudo que você falou, destruam ele a todo custo. Ah, e destruam todos esses aí que estão aí atrás também. Tá falando desses daqui? Exatamente, destruam todos. Eles podem acordar e destruir todos nós. Foi mal o exterminador. Eu não sabia que o Dr. Eagle Strange causou tudo isso. Tudo bem, Sônia. Você não teve culpa, mas nós temos um pequeno problema. Qual é? Todos os seus postos agora. O que aconteceu, filho? A base está sendo atacada. Pelo quê? T-800. Exatamente, terminador. T-800 estão atacando nossa base. Como assim estão atacando nossa base? Descobriram onde a gente está. Como eles rastrearam o exterminador? Devem ter me rastreado. Eu sabia. Você está traindo a gente. Não estou traindo vocês, Sub-Zero. Você tem que confiar em mim. Eu sou a única esperança de parar a escainete. Mas como assim a gente vai confiar em você? É culpa sua disso tudo está acontecendo. Eu tenho um plano. E qual é o arota do seu pronto? Exterminador, qual o plano? Vocês têm soldados aqui, não tem? É claro que temos, né? Uma base militar. Então, preciso de alguns soldados. Alguns para ficar aqui e alguns para me ajudar. Qual é o seu plano? É simples. Nós vamos atacar eles com tudo que temos. A gente pode vencer ou perder, mas vencendo ou perdendo, a gente pelo menos tenta salvar a humanidade. Porque a gente precisa... A gente pode ficar um expediente. Até a próxima. E tá uma coisa. E cima. E aí E aí Eufa E aí E aí Obrigado.